A taxa de desemprego no Brasil ficou em 8,7% no terceiro trimestre de 2022, encerrado em setembro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Este é o menor índice desde o segundo trimestre de 2015, quando o índice estava em 8,4%. Por outro lado, o trabalho informal também bateu o recorde anual. Hoje são 13,2 milhões de brasileiros trabalhando sem carteira assinada nem direitos trabalhistas. O resultado do terceiro semestre aponta para uma continuação na queda do desemprego no país. Em comparação com o segundo semestre, a queda foi de 0,6 ponto percentual, passando de 9,3% em julho para 8,7% ao final de setembro. O levantamento do IBGE aponta que o rendimento real habitual cresceu pela primeira vez desde junho de 2020, chegando a R$ 2.737. O contingente de trabalhadores sem carteira assinada se manteve estável na comparação trimestral e representa um recorde anual, com 13,2 milhões de pessoas atuando na informalidade. Este é o maior nível desde o início da série histórica do IBGE em 2012. Já os trabalhadores de carteira assinada, houve crescimento de 1,3% em relação ao segundo trimestre. São 36,3 milhões de trabalhadores registrados. Na comparação anual, cresceu 8,2%. Certo.